Em 48 horas, o presidente da república matou e ressuscitou o Renda Brasil, criticou e elogiou a equipe do ministro Paulo Guedes, vetou a anistia fiscal às igrejas e recomendou ao congresso que derrubasse seu veto. Em qual desses Jair Bolsonaro se deve acreditar? Em nenhum e em todos eles. O presidente desempenha seu melhor papel, ao mesmo tempo ele faz e desfaz, ele diz e desdiz, ele confunde e embaralha. E por que faz isso? Porque ele se meteu num baita puro fiscal com a criação do auxílio emergencial que foi reduzido pela metade até o fim do ano e ninguém sabe como vai ficar em 2021, simplesmente porque não há dinheiro. O presidente não sabe como fazer caber o Brasil no PIB e não aceita arcar com as consequências das alternativas que lhe são apresentadas. Mas e que alternativas são essas? Bem, a primeira é o aumento de receita por meio de novos impostos ou pelo fim de desonerações. Mas o congresso não quer, seja porque teme a reação da sociedade, seja porque receia o impacto sobre setores da economia que serão prejudicados. A segunda é o enxugamento da máquina pública, principalmente pelo corte de prerrogativas e privilégios. Mas essa aí é o presidente que teme a enfrentar porque não quer desgostar corporações fortes como a magistratura e o Ministério Público, por onde tramitam processos que envolvem sua família e a si mesmo. Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar o lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal. E a terceira finalmente é aceitar que o teto de gastos subiu no telhado. Mas essa aí tampouco há hoje uma convergência nesse sentido. O governo teme a reação do mercado e o congresso receia que sem teto o presidente desande a gastar para garantir a reeleição. Com todos esses caminhos bloqueados, para onde vai Jair Bolsonaro? Por enquanto, para lugar algum. Como ainda não sabe que rumo tomar, trata de confundir. O fato é que rifar ou manter o ministro Paulo Guedes hoje significa muito pouco. Para sua própria agenda, o ministro hoje é decorativo, mas continua sendo muito útil a um presidente que precisa se mostrar em guerra contra seu próprio governo. Ao enfraquecer o ministro Paulo Guedes, o presidente entrega o piano da agenda fiscalista para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, carregar sozinho. Bolsonaro parece acreditar que se não for encontrado uma saída orçamentária para o programa de renda básica, o problema poderá ser debitado na conta do congresso. Ou não. Assim como os louros do auxílio emergencial alavancam a popularidade presidencial, sua redução ou até mesmo sua interrupção também podem vir a ser debitados na sua conta, na conta do presidente. Por isso, a estratégia do presidente ainda está longe de lhe abrir as portas do paraíso, apesar de acenar aqueles que podem ficar sem auxílio emergencial ou sem renda Brasil com o inferno. Que é, aliás, no inferno, onde estão os mais de 3 milhões de brasileiros que se acumulam nas filhas para receber o Bolsa Família ou os benefícios do INSS. No caso das aposentadorias ou auxílio-doença, a fila não anda porque a concessão depende de perícia médica que foi paralisada pela pandemia. Isso em plena era da telemedicina. Uma paralisação que atende aos objetivos do Ministério da Economia de segurar gasto. E faz isso ao contrário do que diz o presidente da República, tirando tanto do pobre quanto do miserável.